Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Desta vez, gravando aqui na Mercopar, a maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou a Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. E o papo de hoje, gente, é com o coordenador de sustentabilidade na Mercur, o Eduardo Asman, sobre os desafios e impactos de ESG na indústria. O Eduardo, gente, é conselheiro do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fiercs, o CODEMA, e presidente da Associação de Logística Reversa de Embalagens. E ele realiza estudos sobre ESG, privacidade e governança corporativa. Já dá pra perceber que entende muito do tema, não é mesmo? Seja bem-vindo, Eduardo, ao Plano de Voo. Uma honra te receber aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E a nossa vinda aqui, ela existe pra contribuir, né? Pra trazer um pouco de exemplos e experiências que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos dentro da Mercur. Muito bom. E essas três letrinhas, né? Estão literalmente em alta. Então vai ser um grande papo. E quem completa a mesa com a gente neste episódio é o Leonardo Rita, analista de competitividade setorial do Sebrae RS. Bem-vindo de novo, Léo. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem pra quem tá nos assistindo. Muito bom falar de ESG pra indústria aqui, trazer esses bons exemplos que a gente tem em casa. Mostrar que é possível e faz muito sentido pra nossa indústria falar sobre isso. Então, simbora. E como eu falei no começo desse episódio, o tema de hoje é ESG nas indústrias. E antes de começarmos o nosso papo, vamos contextualizar o que é ESG. Né? Pros nossos ouvintes, pra quem não está tão acostumado com essas três letrinhas tão importantes nesse momento, pras empresas. O termo investimento sustentável responsável surgiu entre as décadas de 70 e 80, quando fundos de investimento passaram a considerar critérios sociais na tomada de decisão sobre quais empresas deveriam receber investimentos. Ou seja, é na conta. Já a sigla ESG surgiu oficialmente em 2005. Olha aí como já tem bastante tempo dessa sigla. Em um relatório da Organização das Nações Unidas. Desde então, ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, tem movimentado as empresas com a adoção de práticas empresariais sustentáveis. Estudos indicam que a adoção do ESG está diretamente relacionada a melhores resultados, a atração e retenção de talentos, um tema que temos trazido bastante aqui, a importância da retenção dos talentos, e ao maior engajamento de stakeholders, ao menor custo de capital e a menores riscos operacionais, financeiros, de margem e regulatórios. Então, Eduardo, vamos começar do começo. Tu acompanhou todo o processo de implantação, de gestão de risco e gestão de qualidade na empresa. Eu queria que tu contasse para a gente, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo também no canal do YouTube do Sebrae RS, como é que se deu esse processo na Merkur, como é que aconteceu e quais foram as principais dificuldades para implantar isso? No ano de 2009, nós tivemos uma mudança bastante importante na organização, a partir de uma pergunta feita para o nosso dono da empresa, o seu Jorge, no sentido de perguntar assim, o que seria do mundo se a sua empresa não existisse mais? E essa resposta gerou uma reflexão bastante importante no sentido de, cada vez mais, criar e produzir produtos e serviços que tivessem mais relevância para a sociedade. Então, essa era uma preocupação que a Merkur teve lá desde o seu início. Quando nós começamos a discutir essa temática em 2007, começamos a fazer um trabalho bastante importante com toda a organização, com todos os executivos, com todas as áreas de uma forma transversal. Eu acho que essa é uma palavra importante, porque muitas empresas, por vezes, criam uma área de sustentabilidade ou de SG. SG é um termo bem mais recente, tem aí dois, três anos de quase comodismo. Na verdade, essas ações têm que ser implantadas de uma forma permanente no sangue, no DNA da organização. Então, lá em 2008, nós juntamos grupos de trabalho dentro da organização para começar a estudar e a construir procedimentos, políticas importantes com relação a temas também relacionados a questões sociais e ambientais. E no ano de 2009, no mês de julho, nós tivemos dentro da organização um dia muito especial para todos lá, que a gente chama de virada da chave, um turnkey. E aquele momento foi a nossa virada para o que nós temos até os dias de hoje. Lembrando sempre que a gente comenta que nós temos um telhado de vidro, nós não somos perfeitos, o cobertor é curto, não dá para fazer tudo e os desafios para nós e para qualquer indústria é sempre permanente em todos os aspectos. Então, a gente até não se considera um case, como muitas vezes falam, a gente está aqui para ser como somos e tentamos fazer o melhor a partir dessas questões que envolvem o nosso posicionamento. Então, concluindo essa parte inicial, nós tivemos esse turnkey no mês de julho de 2009 e ele trouxe uma série de elementos novos dentro da gestão, dentro da parte estratégica e operacional. Então, nós criamos ali políticas bastante importantes de investimentos ligadas a temáticas ambientais como carbono, recursos hídricos, logística reversa, resíduos etc. E também na parte social, com vários cuidados ainda maiores do que já havia na empresa antes dessa mudança. Então, a partir disso, nós eternamente, eu diria, ou constantemente e diuturnamente estamos avaliando e rediscutindo as temáticas socioambientais de ESG. A gente sempre brinca que a gente tem que trocar os pneus com o carro andando. Não há como fazer tudo, mas é preciso abrir mão, eventualmente, de algumas coisas para que a gente consiga dar conta dos desafios socioambientais que permeiam os negócios, especificamente a indústria, no nosso caso. E eu acho que é um tema ambiental, é um tema que está atrasado até na discussão, porque a gente fala muito sobre jogar fora, mas não existe fora, né? Não existe outro planeta, a gente vai jogar fora onde? Então, é muito importante essa discussão das empresas, né? Das grandes, das pequenas, das médias, das bigs. E também, né, Léo, das pequenas e médias, que é muito recorte do que o Sebrae atende. ESG é só para as grandes ou para as pequenas também? Não, na verdade, começamos com a pergunta de um milhão aí já, né? Então, o Pix vai vir para a minha conta dessa vez. Vai, hoje vai para ti. O ESG naturalmente surge como um tema de grandes empresas, né? Da mesma forma que a tecnologia surge, assim, por diante. O que é importante de a gente lembrar, e é por isso que é tão válido a gente trazer os casos que a gente tem dentro do Brasil, da nossa indústria, é o fato de que é possível para todos os tamanhos de empresa. E mais do que isso, não só é possível como é necessário. Seja porque a empresa acredita nisso, seja porque a empresa vai ficar de fora. Então, hoje em dia, não é mais uma questão de gostar ou não de uma temática como essa. É uma questão de sobrevivência. O que significa ficar de fora? Ficar de fora de uma grande cadeia de valor. Então, vocês devem ter uma maneira de lidar com os fornecedores de vocês que vai mudar a forma como eles se comportam também. E a gente vai tendo esse efeito multiplicador para todos os velhos da cadeia. E esse efeito multiplicador, ele chega no pequeno. Ele tem que chegar. Então, a gente como Sebrae, a gente dentro do polo da indústria, a gente trata justamente de sensibilizar a pequena indústria de que com algumas pequenas alterações a gente consegue dar os primeiros passos nessa caminhada. Da mesma forma que a tecnologia tem uma jornada toda para a gente chegar num braço mecânico, por exemplo, que a gente tem aqui, no ESG também. A gente tem toda uma jornada, desde a sensibilização de destrinchar o que é essa sigla, até a gente conseguir chegar na implementação de políticas muito sólidas de todos esses aspectos dentro da empresa. Eduardo, o que está nos ouvindo aqui e ainda está num processo bem inicial disso? O que que tu, um cara que é super experiente com isso, olha quantos anos aí trabalhando com o tema, um pesquisador sobre o tema, o que que tu diria que é o primeiro passo para o empreendedor, para o empresário que está nos ouvindo a começar a entrar nesse tema? O Léo, você também trouxe, que não tem não participado do tema. Pode ser fechar a empresa, né? É uma escolha? Realmente, pode ser um risco, né? E é um risco. Muitos pequenos empreendedores acreditam que esse assunto é para grandes empresas, né? E, na verdade, começou em grandes empresas, essa é uma verdade. Mas, eu já tenho notado muitas empresas pequenas e médias já criando ações bastante consolidadas, né? Em termos de ESG. Então, há muito o que ser feito e se começa pequeno, né? Então, o bom é o inimigo do ótimo, eu sempre digo, né? Não adianta nós querer o ótimo se eu não fiz o bom primeiro. E o bom é começar com coisas muito básicas, que também muitas empresas pequenas ainda não conseguem fazer, por vezes, por não ter recursos. E, quando a gente fala de recurso, não é só o recurso capital financeiro, né? É o recurso de pessoas e de pessoas capacitadas, porque o que caminha junto com essa temática? Eu acredito que é a questão relacionada à educação, ao estudo, né? Ao conhecer essas temáticas, né? O pequeno empreendedor, por vezes, eles têm dificuldade de conseguir dar conta do dia a dia da sua organização, né? E elas precisam de alguém que tenha a disponibilidade e o interesse de pesquisar e ver outras coisas, né? É uma construção diária, né? Não é uma coisa que se faz da noite para o dia. A gente também sempre comenta que essa temática é uma caminhada, é uma jornada. Então, ninguém precisa ser sustentável amanhã ou em um ano. Isso nunca vai existir. Esse é um tema que veio para ficar... Controlar a ansiedade, então, é a primeira coisa. Exatamente. Não precisa se precipitar, né? Vocês lembram lá no passado, quando começou o movimento da ISO 9000? na década de 80, que veio do Japão, a partir lá da destruição do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Teve um americano chamado Eduard Demme que foi para o Japão e ele reconstruiu o país, né? A partir de práticas de gestão da qualidade que estão consolidadas e que vieram no Brasil na década de 80, primeiro aqui para o Rio do Sul. O Gerdau foi uma das grandes empresas no início da década de 80 que começou com esse modelo. Nós temos um DA inovador nesse estado, né, gente? E o que acontece agora? A questão do ESG é a mesma situação, né? É um novo olhar mais amplo para outras temáticas que envolvem o negócio. Foi o que eu respondi antes, quando eu falei um pouquinho antes ali, né? A questão de conectar as coisas. É importante que o empreendedor, mesmo que pequeno, entenda que a questão hídrica, que é necessária para todos, a água, também é importante para o negócio dele, não só para a casa dele, para a família dele. Não só para ele tomar banho, mas também para ele lavar o piso da fábrica e alguns produtos tantos que, às vezes, por vezes, tem água como os nossos lá na Merco, né? Nós temos corretivos, colas, etc., que precisam de água, né? Enfim, então, eu acho assim, o que pode fazer um pequeno empreendedor? Ele pode começar pequeno com ações de coleta seletiva de resíduos, como você falou antes, né? Eu sempre digo também, não existe lixo, né? Lixo é um termo que está no dicionário, que, para mim, não precisaria existir. Talvez exista a lixeira, né? Que vem de lixo, mas o lixo não existe, né? No mundo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, dentro da Merco, todos os elementos que permeiam o negócio são reaproveitados, inclusive o número um, o número dois e o papel higiênico. Tudo, porque tudo é recurso, como você falou, né? E se vai para um lugar, é dentro do planeta. Então, é preciso que a gente faça a gestão disso, né? Da mesma forma, uma gestão hídrica... Bom, a gente pode falar aqui vários exemplos, né? De ações que podem iniciar práticas... Práticos e baratos, me parece. Fáceis, sem investimento, começando pela gestão, por indicadores, daí vem toda a parte de gestão, né? Que a gente gosta de implementar, que vai ajudar o empreendedor a dar conta desses desafios, né? Hoje, um olhar muito forte para a questão de carbono, fazer inventário de emissões, que é uma contabilidade de carbono, né? Que é bem fácil de fazer e é uma tendência. Assim como você faz a contabilidade da sua empresa, é preciso fazer a contabilidade de carbono, né? Até pelos riscos que estão atrelados à questão do ESG. ESG é um tema embutido na gestão de riscos, né? É um risco para algumas empresas, às vezes maior do que para outras, dependendo do seu ramo de atividade, né? E dos elementos que permeiam um negócio, né? Muita questão regulatória que também permeia isso. Então, uma palavra-chave, assim, é essa integração, né? Dessa conexão das temáticas socioambientais, econômicas, financeiras, com o entorno, com a cadeia, né? O Leonardo falou de cadeia, né? A cadeia é importante nesse aspecto, né? Então, até tem um exemplo bastante interessante com relação a isso. Não sei se eu posso falar agora, depois. Deve! Lá no ano de 2011 ou 12, mais ou menos, nós temos um exemplo bem interessante, que é assim, ó. Nós queríamos... Nós somos uma empresa carbono neutro desde 2015, tá? E nós iniciamos a elaboração do nosso inventário de emissões em 2010. Eduardo, só fazer uma parte aqui. Explica para a gente o que é esse carbono... Claro. ...zero, frio aí. Se tiver alguém nos ouvindo que ainda não está tão acostumado com isso, a gente já ajuda. Claro. Assim, ó. A gente não chama de carbono zero, tá? Porque não emitir carbono é impossível, né? A gente emite até respirando. É importante entender esse conceito de carbono neutro que a gente fala, tá? A gente reduz emissões a partir de investimentos, de melhorias, né? De investimentos em tecnologia, em máquinas, em motores mais eficientes. Uma série de questões fabrias para a redução da pegada. Mas, um mínimo, a organização sempre vai gerar de carbono. A gente mensura isso através do inventário de emissões. O inventário de emissões é um inventário, é um levantamento de fontes emissoras e de quanto é o carbono emitido pela organização. Em um ano, normalmente, se faz, né? Mas o levantamento é feito mensalmente. Então, a gente identifica fontes emissoras e faz essa mensuração. Essa mensuração, pessoal, ela é feita com base no GHG Protocol Brasil. É um organismo internacional com sede dentro da FGV de São Paulo, da IAESP. E ela traduz fatores de emissão à realidade brasileira. Porque, por exemplo, determinados veículos na Europa têm um fator de poluição, de emissão de carbono diferente de veículos daqui. Então, é importante sempre considerar a realidade do local onde esse inventário está sendo feito. Nos Estados Unidos é uma situação. Na África é outra, na Europa é outra, aqui no Brasil é outra. Então, com base nesse documento do GHG, que é dividido em três escopos, o escopo 1, 2 e 3. Então, o escopo 1 e 2 são fontes obrigatórias que as empresas precisam mensurar. O escopo 1, que a gente chama, são fontes diretas. Por exemplo, os veículos da empresa, que estão no nome da empresa, eles são identificados e calculados dentro do escopo 1. Uma máquina, um outro elemento qualquer que possa, desde uma máquina de cortar grama movida a combustível fóssil, sempre combustível fóssil, que emite carbono na sua operação. O escopo 2, ele é obrigatório e também é direto e é sempre energia elétrica, somente. Então, a gente pega um fator de emissão que está lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, que é publicado mensalmente, por vezes atrás um pouco, e que varia muito em função do regime de chuvas do país. Quando tem muita seca, o fator aumenta, porque tem que acionar energias não renováveis, carvão e outras. Quanto mais chuva, mais água, mais Itaipu funciona. Nós temos uma matriz energética no Brasil limpa, 70% a 80% da nossa matriz energética é limpa, ao contrário de outros países, que por vezes até são quase 100%. Então, o escopo 2 é só isso. E o escopo 3 é um escopo só de fontes emissoras não controladas pela empresa, que é dos fornecedores. Então, transporte de produto acabado para o cliente, entrada de matérias-primas para a empresa, deslocamento de colaboradores para vir trabalhar na empresa, viagens aéreas, quando o executivo vai até o aeroporto, pega um avião, vai para São Paulo, por exemplo, esse deslocamento aéreo é feito dentro do escopo 3 e ele não é obrigatório. Em resumo, se todas as empresas fizessem o seu escopo 1 e 2, não precisaria existir o escopo 3. Um dia a gente espera que isso aconteça. Na Mercur, nós fizemos todos. Parabéns a Mercur, é muito importante isso. Então, o escopo 3 nosso tem 20 fontes emissoras, isso dá um trabalho, precisa ter uma área, uma pessoa para fazer isso, justamente por ter o escopo 3 junto. E aí vem o exemplo que eu queria trazer, eu vou conectar com o que eu estou falando agora. Por favor, já que eu te interrompi. Exato, sem problema, faz parte, as perguntas e as dúvidas vêm, a gente tem que perguntar porque esse é um assunto que gera bastante dúvida das pessoas. Como eu estava falando, lá em 2011, 2012, a gente chamou para uma conversa na organização, um evento, as empresas transportadoras da empresa, cerca de 6 a 8 transportadoras grandes do país que transportam para a empresa, entrada e principalmente saída de produtos. E nós, eles vieram para nos conhecer e fazer aquela visita para nós, vieram até mesmo donos das empresas e eles tinham talvez uma expectativa de negociar frete, preços e etc. E na verdade, não era isso. A nossa ideia naquela época foi fazer um evento para falar de sustentabilidade com eles, para se fazer esse engajamento. Imagina a loucura, o que a Merkur está aprontando, gente? Trazer para fazer palestra sobre isso? Eu quero negociar valor. É, foi uma das percepções que a gente teve, mas foi muito importante, muito legal o encontro, porque nós trouxemos esse modelo novo que a Merkur tinha adotado a partir de 2009, como eu falei antes, e nós queríamos mostrar isso para a nossa cadeia de fornecedores. Naquela ocasião, essa conversa foi feita somente com fornecedores de transportes, com transportadoras. Lembrando que, obviamente, a gente tem uma gama de vários outros tipos de fornecedores. E aquele encontro foi marcante porque ele despertou, assim, uma curiosidade dessas empresas, talvez um susto por um lado. E hoje, hoje, todas elas fazem o seu inventário, algumas são carbono neutro, e isso vem em resposta um pouco à conexão com a fala do Leonardo há pouco, de como a gente usa um termo de vazar, vazar no bom sentido, de fazer essas ações e essas reflexões vazarem para a cadeia. É importante, primeiro, que as empresas entendam... Primeiro, você tem que entender por que aquilo é importante. Então, você não vai executar, você não vai fazer. E eles perceberam essa necessidade de olhar para essas temáticas socioambientais. Naquele caso, um pouquinho mais especificamente sobre o carbono. E passaram a fazer. E hoje, são empresas modelo que estão dando exemplo com relação à SG no Brasil. E aí, depois, a gente construiu uma lógica diferente que é assim. Daí, depois, nós passamos a ter uma política mais rigorosa um pouco, no sentido de dizer assim, olha, hoje, para transportar para a Merkur tem que fazer inventário. Então, para eu poder, se eu tenho uma empresa e quero ser fornecedor da Merkur, eu tenho que estar enquadrada em alguns padrões. Depende, depende do tipo de fornecimento. A gente é muito cuidadoso com isso, porque a gente não pode exigir uma coisa que o fornecedor não consegue fazer. E se ele for único e eu vou ficar sem o produto dele? Precisa ser realista. Precisa ser... Mas vocês têm uma cobrança do tipo, se posicionam. Claro, nós temos alguns critérios dentro da nossa política de seleção de fornecedores, de avaliação de fornecedores. Aí, fornecedores que querem fornecer, páginas amarelas que nós estamos sendo classificados, né, Léo? Exatamente. Nesse exemplo aí, a gente criou essa regrinha para empresas de transportes, mas a gente não quis naquele ano lá dizer a partir do ano que vem tem que ser carbono neutro ou tem que fazer inventário. A gente quis engajar eles para que eles entendessem a importância disso e a gente deu o tempo para que eles fizessem dessa forma. e assim a gente pratica com todos, né? O nosso papel também é levar a discussão desses temas para dentro das empresas, porque antes de fazer, você tem que entender e querer fazer, né? A gente não obriga ninguém a fazer nada, né? Estou falando agora no caso da Merco especificamente, né? A gente está aqui para construir, né? Juntos um mundo melhor, né? Então, é preciso engajar todos na cadeia para que as coisas aconteçam, né? Não pode ser assim da noite para o dia ou ela abaixo como se fala, né? Que aí não funciona, aí não funciona, aí a gente só atrapalha as coisas e é melhor ter esse respeito ao fornecimento, né? A gente entende a dificuldade que as empresas têm e esse amadurecimento para o temático. Uma construção. Esse é um tema... É, uma construção. Acho que o amadurecimento é uma palavra que cai bem aí. Esse teu exemplo que tu deu dos transportadores e a tua provocação depois de que eles queriam ir lá para ver valor, na verdade, eu acho que vai exatamente no ponto que a gente tem que discutir. Que se você trazer um transportador, qualquer que seja o teu fornecedor de serviço, para debater uma política tua, né? De qualquer aspecto nesse âmbito de SG, isso é gerar valor. Tu vai começar a gerar valor a partir disso e tu tem que mostrar que o valor que tu está gerando na tua empresa depende disso também, né? E quando a gente fala de passar isso para a cadeia, é assim que a gente faz. E é assim que isso chega no pequeno, que é onde a gente está se preparando no Sebrae para ajudar nessa jornada. Isso é muito importante e essa preparação ela vem para fora, na cadeia, então a gente precisa de empresas que façam isso, mas ela tem uma preparação para dentro também, né? E uma curiosidade que eu tenho muito e que a gente conversa muito com as empresas que tem já uma política mais avançada em termos de SG, a gente foca muito na sustentabilidade no ambiente, a gente foca em ações sociais e às vezes a gente debate menos do que gostaria a questão de governança porque a empresa está dentro da governança, isso aí é o dia a dia dela, né? E é muito importante que a gente fale sobre isso para que a pequena empresa principalmente entenda que não adianta ela sair fazendo coisas completamente desconexas. O que eu falei é muito verdade, né? Tudo está conectado nessa história e para isso estar conectado a empresa tem que ter uma governança muito bem feita. O que é governança? A empresa tem que estar redondinha, todo mundo tem que estar conversando a mesma língua, todo mundo tem que estar de acordo, né? E a pergunta que eu tenho para ti, que é uma pergunta que a gente faz bastante pessoal de tecnologia, é como é que tu fala com a tua própria empresa sobre isso e acostuma esse pessoal que sempre trabalhou de um jeito a trabalhar de um jeito totalmente novo. A porteira para dentro, né? Exatamente. É, eu acho que essa pergunta é bem importante. All picks. Eu acho que isso é mais importante do que as ações, porque se tu não consegue executar ou fazer mudanças, na verdade isso é uma grande gestão de mudança, né? Uma mudança conceitual, uma mudança de mindset que a gente fala, né? Para ter esse olhar para essas temáticas, né? Então, muita conversa, né? Nós tivemos uma transição, eu diria assim, que acontece até hoje, uma transição sem fim, né? Mas agora menos, né? Mas na época muito diálogo, muita conversa, muito estudo, muita pesquisa, muito assim, buscar, mostrar exemplos, né? Com outros autores também, a gente estudou que permeiam esses olhares mais socioambientais, relacionados à questão ambiental, à questão de direitos humanos, de diversidade e biodiversidade, são temas chaves, assim, pilares da questão do SG, hoje nas organizações. Então, nós tivemos que construir uma agenda, né? E eu acho que a governança, ela é um pouco de uma agenda, né? Ela tem todo um aspecto que envolve conselho de administração, que envolve acionistas, né? Mas a governança também pode ser entendida, assim, como uma agenda dentro da organização para dar conta desses desafios, né? Porque se tu disser que tu quer fazer, mas nunca tem tempo e não consegue, as coisas não vão mudar e não vão andar. Então, é importante ter uma agenda para isso, né? E quando eu falo em agenda, não é só uma agenda como esta aqui, um papel, né? É um espaço no horário das pessoas para que elas possam se dedicar a debater essas temáticas, né? Trazendo pessoas de fora, trazendo especialistas, trazendo exemplos, né? E também um ponto importante nesse aspecto é um outro tema que a gente sempre cita que é a questão da aprendizagem, né? A gente fala muito nisso porque educação, educomunicação, vários termos, assim, que permeiam isso, principalmente dentro da Merkur, né? A gente tem um vocabulário muito Merkur lá, muito mercuriano. Vocês têm um dicionário só de vocês, é isso? Nós temos um glossário, nós temos um livro até que foi lançado há alguns anos atrás sobre essa mudança e nós temos um glossário Merkur porque são termos assim que a gente usa, né? E é público esse glossário ou é um glossário interno? Eu tenho que verificar, eu acho que sim, eu nem lembro ao certo se está no site, tem que dar uma olhada. Fiquei muito curiosa. Então, assim, a aprendizagem ou espaços de aprendizagem é uma coisa que corre junto com a mudança, né? Com a gestão da mudança, porque se as pessoas não aprenderem um pouco mais sobre isso, não há como internalizar e como fazer, né? Por exemplo, a questão ambiental, gente, e também social, isso requer uma gama variada de temas, né? De estudos, né? É a engenharia, é a biologia, é a geografia, é a história, é a geopolítica, é o direito, é a questão social, né? É as relações, é um monte de coisa junto, o ESG, o ESG é um mundo que a gente tem que até cuidar, às vezes, para não se assustar muito porque a gente não sabe, às vezes, nem o que, por onde ir, né? E não pode também ser qualquer coisa, esse é um ponto importante, para atrapalhar os negócios. Claro, precisa... Os negócios precisam ser sustentáveis do ponto de vista financeiro. Então, esse equilíbrio entre o IPEC, que a gente fala desde o início, né? Dessa mudança aí é muito importante, né? Então, eu acho que uma outra palavra, assim, é a coragem, né? Falando antes de empresas menores, né? Empresas pequenas, médias aí, microempresas, eu acho que é preciso ter a coragem de assumir isso, né? Eu quero realizar essa mudança e implementar ações de ESG na minha organização. Eu tenho conhecidos e até mesmo clientes também que eu trabalho, pequenos, muito pequenos e que já estão à frente de muita empresa grande. Por quê? Porque eles internalizaram essa necessidade de mudança. É importante verificar que existe um problema global a ser resolvido ou pelo menos melhorado, né? E que cada um pode contribuir fazendo a sua parte. Eu acho que é isso que é importante que se entenda. E outra coisa importante é assim, ó, não é necessariamente a empresa que tem que fazer. Na verdade, as pessoas têm que fazer. E as pessoas... CNPJ não faz nada, né? Exatamente. Isso aí. E as pessoas em algum horário do dia, elas estão trabalhando em algum lugar. Ou para elas ou para alguém, não importa. Mas o dia tem 24 horas. Não é... Tu não trabalha 24 horas. Então, tu quer fazer como pessoa. Eu acho que essa mudança é importante, né? As pessoas entenderem que existe uma dificuldade, né? Uma demanda a ser resolvida, né? E existe mesmo, né? A gente tem notado aí tantas questões críticas aí com relação à diversidade, a desrespeito, né? Agora aconteceu um caso aí lá no Grêmio Náutico União, né? Desse cantor aí, né? O seu Jorge de racismo e tal. Então, são coisas que não se resolvem, né? E por que que isso acontece? A gente, às vezes, não entende, né? Por que que alguém pratica essas coisas, né? Ou por que alguém coloca um resíduo perigoso no rio, né? Sim, sendo que a água que você bebe, a sua família bebe e sai de lá. Então, assim, esse é um ponto importante, mas ele, talvez, ele não sabe, tecnicamente, que aquele material ali é perigoso. Falta um letramento. Falta um letramento. Então, por isso que eu comentei o seguinte, que é importante caminhar junto nisso, com a governança, a questão da aprendizagem, né? Porque é necessário aprender, é necessário dar tempo ao tempo, ter essa paciência e também deixar coisas novas permear o negócio, né? E não bloquear tudo, porque senão as coisas não acontecem. Muito bem. O que que, Eduardo, esse especialista nesse tema tem de recado para deixar para os nossos ouvintes? Tu falou algumas coisas bem importantes, né? Eu acho que coragem me marcou muito, porque sem a coragem para iniciar, nada acontece, né? O que mais tu diria para quem está nos ouvindo? Olha, eu acho assim, um ponto bem interessante, bem legal, e isso tem acontecido nas coisas que a gente vê quando a gente está em empresas, né? é que essa temática ela desperta muito fortemente o interesse das pessoas, porque as pessoas querem fazer isso. Elas têm a vontade, elas veem um mundo melhor à sua frente. E as novas gerações, então... As gerações novas aí, elas estão com isso em mente, né? Agora vai entrar a era dos negócios verdes, né? Esse termo verde atrás de tudo. Economia verde, negócios verdes, empregos verdes. E por aí vai. Então, tem já jovens, né? Trabalhadores, que vão dizer assim, ó, essa empresa aqui, pelo histórico dela, eu não quero trabalhar. E a empresa pode perder um grande talento? Exatamente, eu quero trabalhar, isso está acontecendo, eu vou sair dessa para ir para aquela que tem um cuidado melhor com as pessoas e com o meio ambiente, um respeito melhor. E para o empresário eu digo o seguinte, para ele ter essa coragem e ele ir atrás dessas questões que envolvem SG, gradativamente, fazendo coisas pequenas ao longo dos dias, porque isso vai trazer para ele uma reputação maior, uma imagem melhor, resultados, né? Uma série de coisas boas que estão por trás disso. A gente percebe isso claramente quando as empresas entendem a importância de dar conta dessas demandas, né? E outro aspecto importante assim, ó, não é só o querer, é o ter que fazer. Por quê? Porque a legislação está mudando, nós estamos agora construindo uma política de logística reversa aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, para o nosso governo estadual, até ajudei a construir isso dentro da Fiergs. Os estados de outras federações aí do Brasil já estão realizando políticas específicas. Recentemente, no mês de abril e maio deste ano, o governo federal publicou o decreto do Recicla Mais e o decreto dos mercados de carbono, de crédito de carbono. Então, isso se deriva em grandes políticas que se derivam em portarias, em decretos estaduais e lei. Então, ou você vai para o que você quer ou em algum momento você vai ter que fazer. E aí, quando você for pego para ter que fazer, pode ser que o teu concorrente já tenha feito e você vai sair atrás. Olha o risco. Olha o risco que determinados negócios vão sofrer. Claro que isso vai depender do tipo de negócio em função do risco ambiental, social e tudo mais. Cada negócio tem a sua característica, cada segmento empresarial, industrial. Mas, aquele que entende que essa mudança é necessária, nós temos agora, no mês que vem, a COP27 no Egito sobre mudanças climáticas. Vai ser uma COP com uma grande expectativa porque tem até uma comitiva aqui do Rio Grande do Sul que vai do Brasil inteiro e assim, dali vão surgir claramente metas, objetivos que já existem, mas que vão ser desmembrados com uma questão muito mais focada em segmentos, em tipos de negócios e etc. Então, assim, se você não fizer agora, você tem que fazer amanhã. E amanhã talvez seja mais caro. Seja talvez mais caro, exatamente. Talvez não dê para fazer. É, então, é importante o empresário olhar para isso com um pouco mais de carinho, um pouco mais de paciência. Aquele que tem um certo receio, eu acredito que isso possa trazer um pouco de receio para alguns empresários, porque, como a gente falou no início, é uma mudança importante, é uma nova, eu não gosto de usar esse termo, mas é uma nova onda que veio para ficar como veio a ISO lá na década de 80. E é preciso dar conta dessas demandas. A gente nota, dentro dos espaços que a gente frequenta, empresas dizendo assim, olha, eu preciso fazer isso aqui, eu não sei fazer, como eu faço? Eu sei que eu preciso fazer. Então, assim, as coisas estão andando dessa forma. E, do lado positivo, eu noto que tem muita empresa fazendo muita coisa. Isso é muito legal, sabe? No Brasil inteiro, o Brasil está bem, não vou dizer avançado, não é esse o termo, mas ele tem políticas boas, ele tem movimentos acontecendo, tem grandes encontros acontecendo no Brasil, no centro do país, também aqui no Grande do Sul, sobre SG. Toda hora tem um evento, seja do Sebrae. E falar, é o que falamos antes, falar, trazer o assunto à tona, já é o início, é o que faz a gente, a imprensa cobre, a Dona Maria em casa, que não faz o menor sentido para ela e a SG, ela começa a entender, ela começa, pode levar práticas para dentro da casa dela, para a empresa que ela trabalha. Exatamente, exatamente. Agora, nós estamos em um período de semana lixo zero no Brasil inteiro, então, em Porto Alegre, eu sei que tem, até vou fazer uma fala semana que vem. Sexta-feira, agora, lá em Santa Cruz, tem a semana lixo zero, com a participação de toda a cidade, de várias empresas, tudo via Associação Comercial Industrial. Nessa sexta-feira, agora, vou participar também de um encontro em Montenegro, na Associação Comercial Industrial, lá, para falar de SG. Então, assim, a gente nota o meio empresarial já bastante envolvido com isso. Na Santa Cruz, também, já teve vários eventos. Então, isso está permeando as cidades, eu diria assim, porque as cidades fazem parte disso, tem aí movimentos de cidades sustentáveis, tem os ODSs que conectam. Importantíssimo. Muito importante, as 17 metas lá, a gente consegue conectar as ações da empresa a esses ODSs, e tem outras ferramentas, o GRI, que tem indicadores muito legais para ser implementados e adotados, o Instituto Etos, e tantos outros organismos globais e também nacionais relacionados ao tema. Então, tem material, conteúdo, tem de monte, e a gente tem que saber escolher também isso aí, o que é melhor para a sua empresa. É sempre importante olhar para dentro de si primeiro para ver o que eu posso fazer. Fazer um planejamento. Este ano eu vou fazer isso, este ano está no fim, mas ano que vem eu quero começar algo. Então, o que eu faço? Vamos fazer um plano para começar gradativamente a implementar algumas ações e um passo de cada vez. E nunca vai haver uma empresa assim, a empresa tal é sustentável. isso não existe, porque sempre tem dificuldades importantes que as organizações têm em relação a algum tema desses aí. Então, a gente sempre diz assim também, nunca se compara com outra empresa, porque as empresas são diferentes, mesmo que elas sejam dos mesmos ramos, você tem que melhorar em relação a você. Então, é o teu grande concorrente. Exato. Se eu hoje emitir 100, ano que vem eu quero emitir 90. E a sua própria meta. E assim por diante. Claro que dá para comparar eventualmente empresas do mesmo segmento, mesmo porte, mas isso não é conveniente, porque a sustentabilidade, o SG, ele é reconhecido pelas partes, pelos stakeholders, pela cadeia, pelo que a tua empresa faz. Por exemplo, vamos colocar nós três aqui e o público como consumidor. então, eu não me importo se aquela empresa é melhor do que a ou B, eu vou olhar para ela pelo que ela realiza, pelas responsabilidades que ela assume com relação à temática socioambiental. Se aquilo faz sentido para mim, se aquilo eu entendo e vejo aquilo como positivo, eu vou dar atenção àquela empresa, eu vou comprar daquela empresa. e isso também está acontecendo no mercado, as empresas, as pessoas em geral, elas estão começando a olhar para isso. Muito mais. Rótulos, rotulagem de produtos. Gente, começa a olhar rótulo, vira um vício, não vira? Um vício, vai no supermercado, o que era para ser uma compra de 10 minutos, a pessoa fica 3 horas e fica olhando o rótulo. Isso é positivo, sabe? Porque o rótulo comunica, ele traz as informações. Pena que muitas informações ali são obrigatórias, mas ele traz o algo mais sobre aquela empresa. Então, há uma cobrança muito grande, como a gente falou, da sociedade como um todo e da geração Millennials, dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho que estão... Imagina a geração C, que é a geração COVID que tem entre dois, nem três anos ainda e a gente já está falando, a feira de Hanover falou muito sobre a geração C. A galera do Sebrae voltou, gravamos um episódio interessante e eu fiquei assim, como assim geração COVID? As crianças têm nem três anos e já são uma geração que está definindo compra, o que comprar. Exatamente. E aí entra a questão do consumo consciente, né? É um trabalho também importante que a gente costuma fazer assim, para conversar sobre consumo consciente. Compras sustentáveis, né? Como... Não que a gente está querendo diminuir as compras, o mundo dos negócios é feito de compra e venda, né? E é preciso e vai continuar sendo. Digamos que a gente quer uma compra mais inteligente. Perfeito, essa eu acho que é a palavra chave, né? Uma compra mais inteligente, valorizando aquele que cuida dessas temáticas também, né? Então, essas coisas realmente vão acontecendo de uma forma mais... mais ampla, assim, né? E a questão, por exemplo, da logística reversa envolve a cadeia inteira, né? Quando a gente fala em produto, em coisas materiais, um copo plástico, qualquer material que está aqui à nossa volta, isso tudo está atrelado à questão da logística reversa que vem lá da Política Nacional de Sódio de 2010, né? Então, também tem uma evolução muito grande nesse assunto, né? De envolver a cadeia toda, Porque todos são responsáveis, né? A lei fala claramente num termo chamado responsabilidade compartilhada. Então, o cidadão tem a sua responsabilidade, o comerciante, o importador, o fabricante, a indústria, assim por diante, né? Então, todos nós somos responsáveis por fazer essa mudança. Léo, o Eduardo falou bastante na importância do letramento, de ir em busca de informações sérias, é fundamental. Sebrae tem bastante conteúdo, né? Sobre ESG, focado, já que estamos aqui na Mercopar, também focado para a indústria, né? Léo, conta um pouquinho sobre isso. Com certeza, a gente, com a vinda do Polo, sobre a indústria, um dos pilares das temáticas do Polo, é ESG, né? E é um grande desafio nosso, porque a gente não pode negligenciar esse tema, a gente não pode estar de fora desse debate e tem que mostrar para a indústria, a gente está falando há pouco agora de consumo consciente, como o consumidor está diferente, gerações, etc. Essa demanda, ela vai moldando a oferta, né? E quando eu falei lá no começo que é uma questão também de sobrevivência, é porque no fim das contas, tudo que a gente faz no Sebrae, tudo que uma empresa faz, é para fechar pedido. No fim do dia, o empresário tem que fechar pedido. O que a gente tem que fazer agora aqui é mostrar para ele que tem algumas tendências que estão vindo de fora do Brasil e estão vindo para cá, elas sempre acabam vindo para cá, que vão mudar a forma das pessoas consumirem, e as pessoas e as empresas. Então as empresas precisam estar adequadas a isso. E pensando nisso, nesse pilar estratégico de SG, a gente começou uma série de ações agora em 2022. A primeira delas, inclusive, o Eduardo estava presente, foi o primeiro fórum SG da indústria, que aconteceu em setembro de 2022, lá na Fiergs, foi transmitido para todo o Brasil, teve 700 e poucas interações lá durante um dia inteiro de evento. e o nosso foco é o seguinte, começando com o fórum, agora com todos os nossos materiais que a gente está desenvolvendo, com o Centro Sebrae de Sustentabilidade, que é um órgão nosso, que funciona como polo disseminador também de boas práticas, de SG como um todo. Nossa ideia é sensibilizar o empresário, e claro, no meu caso, de indústria, mas o Sebrae trabalha em todas as frentes, e o mais importante disso tudo é que a gente tem que entender que o empresário, que as nossas empresas estão em níveis muito diferentes de maturidade, e a gente tem que respeitar isso e abraçar isso. Então, para conversar com a Merkur, a gente tem um tipo de abordagem, para conversar com a empresa de um microempreendedor individual que tem uma pequena indústria, é outra conversa. E a gente prepara esses materiais todos com níveis de profundidade diferentes, quem tiver interesse acompanha as redes sociais do Sebrae, Sebrae Rio Grande do Sul, Sebrae Nacional, a gente tem todo um trabalho de articulação com esse pessoal para trazer desde cartilhas de como começar esse processo, que é o que a gente falou lá do pontapé inicial, questões de sustentabilidade, questões de diversidade dentro da empresa, questões de respeito ao trabalhador, questões de como gerir a tua governança, como começar, como entender o que é a governança da tua empresa e assim por diante. Então, a nossa abordagem acaba sendo mais ampla para que a gente consiga pegar todo mundo e entender a partir daí como lidar com isso. E por fim, para encerrar só essa enxurrada de conteúdo que a gente tem, nós estamos rodando agora, neste momento, durante a Mercopar, uma pesquisa com as nossas indústrias sobre a temática de ESG. Então, o pessoal que está na... que interage com o Sebrae de indústria, a gente quer entender como é que eles estão, qual é o nível de maturidade no detalhe. O que se implementa, o que não se implementa, o que se conhece, o que não se conhece, para a gente conseguir começar a filtrar esses públicos ainda mais profundamente e começar a ir mais longe do que a gente está produzindo, do que a gente está se emparcerando para produzir. Não à toa a gente está aqui com vários parceiros, com a Agência das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial, que está com a gente junto do Bolo aqui, para a gente construir algumas frentes de atuação em questão de sustentabilidade, biogás, assim por diante, olhando toda a cadeia, a gente reforça muito esse olhar de cadeia para entender onde o pequeno se insere. Então, desde tecnologias habilitadoras para uma cadeia toda sustentável, até na implementação de atitudes pequenas dentro da empresa que vão além da tecnologia, a gente está construindo essas pontes para conseguir trazer isso para dentro do SEBRAE e para aqueles empresários que têm interesse nisso. E reforço, no fim do dia o empresário precisa fechar pedido e ele precisa entender que às vezes para fechar pedido a gente vai ter que se adaptar a algumas novas, alguns novos modos de se comportar. E a gente está aqui para ajudar a entender e mostrar o melhor caminho para chegar nesse objetivo. Então, não tem desculpa, gente, conteúdo para todos os níveis e graus de maturidade de empresas e de empreendedores também estão disponíveis gratuitamente no SEBRAE. Então, gente, acessem o site sebrae.rs.com.br Chama o Léo, chama essa galera, chama o Eduardo da Mercur também, um super especialista. Léo, só te agradecer por mais essa rodada incrível aqui. Muito obrigado, o Plano de Vôo te agradece. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar de novo. Eduardo, sem palavras para agradecer todo o ensinamento que tu trouxe aqui. Conversamos aí menos de uma hora, eu fiz muitas anotações e a cabeça ficou cheia. Você trouxe coisas para a grande empresa até para o micro, para o MEI. Então, dá para fazer. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade e que coisa boa ver pessoas focadas em estudar e levar esse tema da sustentabilidade, de um mundo melhor para todo mundo com um olhar em fechar o pedido no fim do dia. Exatamente. Agradeço a vocês o convite. Acho que sempre é importante conversar sobre esses temas e eu fico muito feliz de poder fazer isso. É uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, de conversar sobre esse tema e tentar mostrar o que dá para fazer. Então, muito obrigado a todos e é isso aí. Ótimo. E aquele obrigado a mais do que especial é para você que ficou com a gente até agora. Se você desembarcou agora no nosso plano de voo, por favor, acompanhe. São mais de 70 horas de conteúdo sobre empreendedorismo que já estão no ar. Nosso canal no Spotify e agora também no YouTube. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kervin Borer e a coordenação editorial de Dandara Flores. Acompanhe as redes sociais do Sebrae ou acesse sebraers.com.br e não perca nenhum conteúdo. Um abraço carinhoso e até a próxima. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. e não perca